Pessoal, vim gravar pra vocês hoje as compras que eu fiz, minhas compras do mês. Eu já gravei um vídeo desse, de comprinhas, e o pessoal gostou muito. Então, hoje eu fiz um pouquinho das compras, porque eu fui no... Eu até fui gravar um vlog, mas eu acabei, fui no atacadão, comecei a fazer as compras lá na metade das minhas compras. As coisas estavam muito caras, aí eu saí de lá, fui pra outro mercado no Guanabara. Então, acabou que eu não fiz o vlog completo, então eu vou mostrar pra vocês só já as comprinhas aqui, o preço mais ou menos. Aí eu comprei algumas coisas que estavam em promoção no atacadão, e depois eu fui no Guanabara e comprei mais algumas coisas que também estavam baratas lá. E depois eu vou complementar com algumas coisas que eu vou ter que voltar lá no atacadão, que eu vi que no Guanabara não estava em conta. Vou terminar de comprar lá, as carnes eu vou comprar em outro mercado, e assim a gente vai indo, que a crise chegou pra todo mundo. E a gente tem que pesquisar preço e comprar onde está barato e promoção. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês cada coisinha que eu comprei, ok? Então, aqui tá, eu botei aqui em cima da mesa as coisas que eu comprei, e eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essas barrinhas de cereais no atacadão, ela estava em promoção, 49 centavos, logo assim que a gente entra. Ele sempre bota umas coisas que estão perto de vencer, essas coisas ali, mas não tá perto de vencer, vai vencer só em outubro, e estava 50 centavos. Eu comprei de morango, comprei de coco com chocolate, e comprei o de brigadeiro, comprei 10 unidades, estava 49 centavos no atacadão. Comprei no Guanabara, estava na promoção, 1,99 kitkat, comprei 4,00, comprei no Guanabara, esse requeijão estava 4,99, comprei um chocolate em pó também no Guanabara, porque eu vou fazer uma receita, vou até ver se eu consigo gravar pra vocês, no cappuccino caseiro. Então, eu comprei chocolate em pó, deixa eu ver o preço que estava, porque eu não sei o preço direitinho de tudo, de cabeça. O que eu lembrar, eu falo o preço, o que eu não lembrar, eu boto depois passando aqui na tela. Aí, comprei 2 traquinas, o preço eu vou deixar aqui, comprei a farinha láctea Nestlé, estava 4,99. Comprei a batata Helma Chips, que o marido falou que tinha que trazer essa e tal, tal, 7,20. Mas, eu já tinha pego essa aqui da chinesinha, que estava 2,20, mas ele reclamou que era ruim, aí pegou a outra e acabou que esquecemos de tirar essa e trouxemos a 2. Essa estava 2,20 e a outra estava 7,20. Comprei esses salgadinhos aqui da Tite, que estava na promoção, trazendo 4, saia 1,70. Comprei esse... Esse... Grandão aqui de Nescau, estava saindo a 15 reais, 770 gramas. O pequeno de 400 e pouco, estava saindo a 8 reais, a 5 e pouco, 5,99. Esse aqui estava a 15. Comprei esse aqui também, ó. Do Sucrilis, esse estava a 10 reais. Aí, aqui. Aí, eu comprei desodorante, eu comprei num atacadão, estava 5,90. Então, eu comprei 6, 3 desse e 3 desse, para mim e para a minha filha, tá bom? Comprei num atacadão também, esse antimoco. Estava 2,69. Eu nunca comprei essa marca, só comprava daquela outra marca grandona, mais conhecidinha. Mas, eu uso para botar no meu banheiro, para tirar a umidade e tal. Então, eu resolvi comprar esse aqui para testar. Esse aqui é aroma lavanda. Vou botar um no meu banheiro, vou ver se põe um dentro do meu armário também. Comprei esse clorin gel da IP. Eu nunca utilizei ele. Eu sempre compro aquele clorin gel da Avime, mas estava 10 reais. Então, esse aqui estava 2,69. Eu resolvi, então, comprar esse aqui para testar e ver se é bom. Aí, comprei 2. Aí, esse aqui eu comprei no Guarabara, esse aqui eu comprei no Atacadão. Esse aqui eu comprei no Guarabara, o multiuso. Estava 2,69 também e o Veja mesmo, o multiuso, estava 4 reais. Então, resolvi trazer esse aqui para testar também, para ver se é bom. Aí, trouxe esse também bom ar aqui, ó, da CK. Eu nunca tinha ouvido essa marca, mas minha irmã comprou. E eu achei bem cheiroso. Aí, comprei também para ver se é bom. Estava 5 reais. 5,60 e pouco. Então, bem mais em conta do que o bom ar. Comprei um remédio de mosquito, também estava na promoção. Estava 7 e pouco, inseticida, também estava barato. E aqui, o remédio e o bom ar eu comprei também no Atacadão. Comprei esse biscoitinho no Guanabara. Estava 2,9 também na promoção. Comprei um de chocolate e comprei um de morango. Aí, comprei no Guanabara, no Atacadão, esse arpique. Eu sempre compro aquele bloco para botar na caixa, dentro da, na caixa já de descarga. Mas estava muito caro, estava 9 reais um. Então, eu resolvi comprar esse aqui. Porque eu achei bem cheiroso ele. E arpique é uma marca boa. E esse aqui é novo, com poder de bicarbonato. E ele estava baratinho. 1,69 reais. Aí, eu tinha pego 3 desse. 3 desse aqui de lavanda. E 2 desse aqui de pinho. Só que aí, como depois eu fui para o Guanabara. Eu fiquei com medo de achar lá mais barato. Então, eu trouxe só 2. E acabou que no Guanabara, ele estava 3 e pouco. Então, depois eu vou voltar no Atacadão para comprar as coisas que eu não comprei no Atacadão. E deixei para ver o preço no Guanabara. E quando chegou lá, estava mais caro. Aí, eu vou voltar no Atacadão e comprar. Então, eu vou pegar mais dele. Aqui, eu comprei essa packzinha aqui de Del Valle de manga. Que também estava na promoção no Atacadão. Porque ela vai vencer agora dia 24. Então, ela estava saindo a 2 reais cada uma. Então, como tem 20 dias. Então, eu comprei. Porque em 20 dias, a gente já tomou de manga. Está 1,99. Comprei no Atacadão também. Esse macarrão também estava barato. Estava saindo a 1,50. Comprei 2. Comprei esse aqui também. Estava barato no Atacadão. Estava saindo a 3 reais. 1 quilo. Esse aqui acho que não estava 1,50 não. Estava 2 e alguma coisa. Eu vou botar o preço direitinho aqui. Mas também estava mais barato lá. Então, a gente compramos lá. Aí, o que estava barato lá, a gente pegamos. Que a gente sabia que no Guanabara não ia estar nesse preço. E acabou que muita coisa que a gente deixamos lá no Atacadão, lá no Guanabara, estava mais caro. Então, a gente vai ter que voltar lá para pegar. Comprei essas 3 pipocas no Guanabara. Estava 1,59. Peguei natural. Porque às vezes a gente está em casa, está a tomar pipoquinha. Fica com preguiça de fazer. Comprei 3,99, esse creme crack da Vitarela. Compramos 2. O arroz eu comprei no Atacadão, carreteiro, parbonizado. Estava 11 e pouco. Também estava super barato. Comprei clube social. Dois e pouquinho. Também vou deixar o preço aqui no Guanabara. Comprei essa escova. Estava 10 reais. 3 escovas. Para mim, para o meu esposo e para a minha filha. Comprei esse biscoito aqui, que também estava barato. Estava 1 e pouco também. Comprei de chocolate, de limão e de morango. Comprei o Nescau. Também estava mais em conta no Guanabara. Eu compro assim e boto nos potes. Sai bem mais em conta. Esse aqui de 800 gramas. Estava 8 e pouco. Comprei dois biscoitinhos desses aqui que eu gosto. Eu gosto desse aqui torradinho de queijo. Estava 3 e alguma coisa. O meu marido pegou esse doce aqui para ele. Goiabada, 2 e 56. Flocão. Marido gosta. Depois eu ponho por esse aqui que eu não lembro. 1 e 36 estava canjeca. Comprei dois. Suco estava 1 e 9. O tang. Só que aí tinha uma promoção que levando 3. Saia 72 centavos. Então a gente trouxe bastante. De uva, de manga. Traçamos tudo isso aqui de suco. Porque eu não estou tomando refrigerante. Sei que esses sucos também não são assim mais natural possível. Mas pelo menos eu tirando refrigerante e substituindo pelo suco já ajuda um pouco. Comprei o sabonete líquido para o meu banheiro. Estava 2 reais e 77. Comprei o downy que lá estava mais barato. No atacadão estava saindo a 7 e pouco. E lá estava 5 e pouco. Então eu trouxe 2. Comprei esse desinfetante. Adoro. Muito cheiroso esse casa. Estava 2 e pouquinho também. Comprei um bombril em 77. Comprei esse sif que estava super barato. Estava 8 e 60 e pouco. Ele. E vinha o... Ainda vinha um refil. Eu já tenho esse aqui. E nem cheguei a usar ainda o refil. Está acabando esse aqui meu. E eu vou pegar o refil meu e botar aqui. Então eu queria comprar só refil. Para utilizar. Mas não tinha. E lá só tinha o refil do músculo. Estava saindo a 6 reais. Então para mim eu comprar esse aqui. O refil do músculo. Eu prefiro comprar esse aqui o 8. Que eu fico com outra embalagem. Que depois eu uso para botar um outro tipo de... De produto de limpeza. E já levava outro refil. Comprei um ketchup. Estava 6 e pouco. Comprei esse molho de tomate. Estava 1 real. Comprei 4. Trouxe esse desinfetante. Que estava 4 reais. Esse xarope aqui. Da Guaracampo. Eu adoro. Estava... Não sei o preço. Vou deixar o preço aqui. Trouxe... Comprei 3... 3 cremes de leite. Estava saindo 2 e alguma coisa também. Comprei um leite de coco. Comprei... Deixa eu ver aqui atrás. Comprei... 1,98. Um sachezinho para minha gatinha. Que agora a gente tem uma nova integrante na casa. Comprei um bolo Dona Benta. R$ 5,99. Comprei 2 colorau. Foi 2 reais cada um. Uma manteiga. R$ 7,00. Essa manteiga é de... Deixa eu ver. Bem grande ela. De 1 quilo. E comprei gelatina. Uma, duas... 6 gelatinas. R$ 0,89. Então, essas foram as minhas compras do mês. Lembrando que eu comprei umas coisas no Atacadão. Umas coisas no Guanabara. E eu vou ter que voltar lá para comprar algumas coisas que eu não consegui comprar. Porque como eu achei as coisas no Atacadão estavam muito caras. Eu trouxe realmente o que eu achava que estava barato. Que foi desodorante. Essas coisas assim. E quando eu cheguei no Guanabara, muita coisa que eu deixei no Atacadão estava muito mais cara. Então, eu também não trouxe. Aí, eu vou ter que voltar lá no Atacadão para complementar com as coisas que eu não comprei. E ainda vou fazer as compras de carne e do sacolão. Aqui no total da compra, devo ter dado uns 300 alguma coisa. Um pouquinho. Porque eu gastei 200 e pouco no Guanabara e 100 e pouco no Atacadão. Mas eu já tenho bastante coisa também. Então, assim, muita coisa eu não precisei comprar. Então, essas foram as minhas comprinhas do mês. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. E quem não é inscrito, de se inscrever no canal. Ok? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.